Música Chegar aqui de volta aqui na favela, já comprei as roupas lá que o Playboy pediu pro sementinho a camiseta do Flamengo Não sei se ele vai tá aí né mano, tomara que ele goste do... Caraca mano, os caras já tá montando aqui o... Cê é louco, ó, os caixão mano E aí Playboy? Brota Aí, Mcizado na favela ou nem? Tá, tá Mc, tá sussa Tá Mc, caraca, e esses caixão aí que os menores trouxer pra cá? Deixa eu descer aí, deixa eu descer Desce aí, desce aí Qual é, Gaúcho? Qual é, mano? Comprei a camiseta, tudo, tá ali no bagulho ali no banco ali Ah, já é, fé Só pegar ali Essas caixas aí vai rolar um baile na favela, mano Quando, quando que vai ser? Caraca, mano É, pô Vai ser Mcizado, hein, mano Não, vai, vai Mas tem que ficar na atividade aí com RRI, mano Ah, tô ligado Viu, mas cê já passou a visão na favela inteira já ou nem? Não, não, não Caraca, mano O do Boldinho, sementeando mal, tá lá embaixo E o LKN tá lá no cantão, lá na boca, lá Lá na borracharia, lá? É, na boca da borracharia, primeira boca Ah, tô ligado Aí, queria que tu fizesse uma missão, pô Fala pra mim, qual é? Dá pra fazer? Não, dá pra fazer, o que você mandar nós fizemos Não, faz o seguinte, mano Vai lá na borracharia, lá Pega o LKN, lá Uhum Manda ele, dizem Manda ele guardar as drogas, lá Pra o após-judiciado começar a subir aqui Pra conhecer, pra ver a equipe de som Não, tô ligado, tô ligado, mano Suave? Suave, mano Suave Aí tu dá uma baqueada na favela aí todinha aí Pra ver se tá surto Nós vai baquear aquele lado lá, ó Tá ligado? Ah, é, esse lado lá mesmo Não, se quiser baquear a favela, aquele lado lá Aqui em cima Uhum Pode baquear, pô Tranquila, tranquila Pode deixar com nós, mano Tá com nós, tá mequizado o bagulho, tio Tá, aí baqueia lá a favela Depois que tu baquear a favela Mano, pô A gente vai Eu vou querer um carro na pista Pra tu roubar pra mim Não, tô Fé em Deus, fé em Deus, tô ligado Eu vou pegar esse carro pra mim descer lá, hein Vai lá, vai lá Vou deixar a moto aí, mano A verdade é que esse carro aí é roubado, hein Tô ligado, mano Vou descer lá, hein Com atenção, hein Mequizado, tio É, atividade aí Atividade, atividade, mano Qualquer coisa tu vai falar comigo, hein Quando eu acabar de baquear a favela Tranquilo, eu subo aí, mano Pé em Deus Vamos descer lá, velho Ele caindo e vai tá lá na Na borracharia Playboy mandou aí, mano Baquear o bagulho E nós vai passar a visão, mano Ele não sabe quem pode tá aí, né, mano Caraca, só que eu tô perdidaço, mano Nem sei nem que é a borracharia mais, mano Acho que é pra cá, velho É, pra cá, mano Não, tô ligado mesmo Agora eu lembrei, velho Vou passar a visão ali pra ele guardar os bagulhos Tudo e nós vai passar o... Tá ligado, mano O pento, mano Deixa eu estacionar o carro aqui Caramba, mano O Playboy falou que o cara tava aqui Na borracharia Eu vou entrar aqui pra ver se... Qual foi? Qual foi? Parou Qual foi? Qual foi, mano? Qual foi? Qual foi? Qual foi, mano? Se identifica, se identifica Ah, o Gaúcho aqui, o Gaúcho aqui Playboy mandou eu vir aqui Falou que tava me esperando Beleza, pode pá, tô ligado Não precisa apontar arma pra mim, não Não, porque aqui, pô, tá na atividade, tá ligado? Atividade, atividade Ah, foi ele que mandou, tá ligado, mano? Eu só te escolhi aí Não, tô ligado, tô ligado, pode pá Mas fala aí, pra onde nós vai Ele pediu se tu pode me ajudar aí, mano Passar o pente fino aqui, ó Nesse lado da favela aqui, ó Bora, bora Calma aí, tu só chama o maluco aqui? Chama os cara aí, chama os cara aí Dá provisão do bagulho Pô, vou deixar o carro aqui mesmo, mano Tá ligado? Beleza, beleza Só chamar os amigos aqui Pra ficar na contenção aqui Dessa parte aqui Chama aí, chama aí Qual foi do bigode? Qual foi? Ficando inatividade da boca, hein, mané Vou ter que dar uma vazada aqui, rapidão Só dar uma baqueada ali Caramba, agulha contenção, mano Bora, bora, bora Aí, vambora, vambora Vambora na contenção, hein, mano Vambora baqueando tudo os becos aqui Tudo, mano Certinho já era, mano Vai baqueando aí que eu vou atravessar, hein Atravessa, atravessa Vai que eu tô na tua contenção, mano Vai, 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 vai Bovinho, Bovinho Deixa eu passar na frente, deixa eu passar na frente Deixa eu passar na tua frente Passei, passei Dá uma contenção aí nas costas Vai que eu tô mirando nas costas, hein Vai, 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 vai Passa aí, passa aí, passa Vambora, vambora Vai, vai, vai Passei, passei Caraca, mano Vambora, vambora Ah, tu tá ligado aqui as vielas? Tu conhece ou não? Conheço, mano Só vamos subir aí, mano Que o bagulho tá quente Vambora, hein, mano Vambora, vambora Maluco esses dias tentaram invadir ali por cima Mano, tô ligado, mano Vamos subir bem na cautelinha aqui, mano Só vai na atividade, hein Cuidando aí em cima dos becos, tudo Tá vindo aí? Vai, vai que eu vou mirando nas costas, hein Vambora, vambora Vai, 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 vai Pode passar, pode passar Caraca, mano, o negócio aqui tá Batiu ou passou Tá pesado, hein, mano O bagulho aqui tá complicado, mano Tá complicado, mano Esse maluco tá invadindo aqui por cima esse dia, mano Cuidado aí em cima dos negócios aí, mano Vai que eu tô mirando nas costas Aqui, ó, velho Aqui tem que passar a visão zota aqui, ó Palmei, palmei, palmei Vou palmeando, vou palmeando Não tem nada aqui, não Vai, 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 passa aqui Passa aqui, vai, vai, vai Vamos voltar, vamos voltar Vai, vou passar, vou passar Vai que eu passou Caraca, aqui nesse beco aqui, ó Os caras só, só os menores traficando aqui, mano Não, o bagulho aqui é só palmeado, velho Só palmeado aqui Fica esperto com esse barraco aberto aqui, ó, mano Calma aí, calma aí Fica atento aí, fica atento aí, pessoal Vou ficar atento aí Passa a visão aí, passa a visão aí Vou ficar atento aqui, mano Nada não, tá limpo, tá limpo Tá limpo, tá limpo, tá limpo Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vamos subir bem de boa, hein Na cautela, hein, mano Vai, sobe aí que eu tô lendo os costas Beleza, beleza Beleza, eu tô subindo aqui, hein, mano Chegamos aqui em cima, mano Deixa eu ver aqui, mano Dá uma olhada aí, dá uma colmeada aí Tem um maluco aqui, mano Tem um cara fumando aqui, velho Aqui, mano, pula da laje aqui, pula da laje aqui Caraca, mano Caraca, velho Olha ali, tem mais um ali, mano, ó Tira, tira, tira Aplica, aplica, mano Aplica nos menor, aplica nos menor, cara Caraca, velho Surgiu da onda Caraca, mano, vamos Vou finalizar, mano Mano, finaliza, finaliza, mano Tem um maluco aqui em cima, mano Deve ter sido correndo, mano Segura ele, segura ele Parado, parado, tiozão Parado, nem tenta, tiozão Nem tenta, hein, mano Parado, hein, mano Fica cala a boca aí, mano Fica quietinho, mano Caraca, finaliza os caras aí, mano Tô passando com atenção aqui em cima da laje, mano Finalizei, qual foi esse maluco aí? Qual foi esse maluco? Não, qual foi, mano? Tá fumando aqui, ó Dando mal, mano Sem medo dos fuzilzão, mano Tá doidão, tio? E aí, qual foi? É, tá maluco, pô Me deixa quieto Ah, mano, qual foi? Deixa quieto o quê, mano? Que bagulho a favela aqui é nossa, tio? Caraca, mano Ó, ó Se liga aí ali, Caí Não é o cara atirando com nós, mano Caraca, mano Já, já apaga, já, mano Não tá Vacilão não tem dois papos, não Mano, mano Fica esperto das costas, mano Os caras vêm das costas Cê viu, hein, mano Eles pularam da laje, pô Pulou da laje, hein, mano Ó Vem, vem, vem Que eu vou palmear pra ti, hein, mano Vem, vem Pó vim, pó vim Pó vim Pó vim Pó vim que eu tô mirando lá Atravessando aqui, tô atravessando Vambora, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caraca, mano O maluco ramelão, mano Tirando com nós, tio Caraca, aqui tem uma escada, hein, mano Desce aí, desce aí Ô, dá acesso aqui em cima, aqui, ó, mano Se liga aqui, né, que eu tô Tem que ver, calma aí, calma aí Caraca, aqui dá pra pegar a visão da favela inteira, hein, tio Qual foi esse bagulho aqui? Qual foi, mano Caraca, olha lá a quadra, ó, mano Mano, maluco Cuidado aqui, mano Não, maluco ramelão, mano Vamos voltar, vamos voltar, mano Vai voltar, vai voltar Aí, mano Pra ele ficar sabendo desse cara ramelão aí, mano Tá, mano Relaxa, só passar o rádio pra ele depois Caraca, quer passar? Passa a visão aí em cima, mano Passa a visão que eu vou ficar na contenção aqui, mano Vai, vai, fica na contenção aí Vou ficar na contenção aqui, mano Meirar nas costas aqui, velho Tem nada aí, mano? Tem nada não Vem pra cá pro escadão, mané Vem pra cá pro escadão aqui Cadê tu? Cadê tu? Tu veio aqui por cima dos barracos? Vem por cima dos barracos, pô Caraca Bora pra homem aqui, bora pra homem aqui Vem pra homem aqui, pra homem aqui, pra homem aqui Vambora, deixa eu descer Olha o maluco aqui, mané Caraca, mano Qual foi desse cara aí, velho Oh, tem mais um ali, mano Tem mais um ali, mano Espera o cara, velho Caraca, mano Qual foi desse ramelão, mano Finaliza, finaliza, mano Finaliza esse ramelão, cara Tem mais um cara aqui, ó O maluco lá descendo escadão lá, ó Tá correndo lá, ó Caraca, mano Mano, os caras tudo aqui, mano Caraca, mano Os caras ramelão, mano Tá de bobeira, mano Calma aí, calma aí, calma aí Que tem uma janela aberta aqui, ó Os caras podem estar aqui, mano Não, não tem mais ninguém Vem, vem Tem mais ninguém, mano Tem mais ninguém, velho Caraca, mano Os ramelão tudo aqui no canto, mano Caraca, hein, mano Safado Mano, vamos descer, mano Que eu vi um cara correndo na escada ali, mano Não sei se foi só ele que correu, não, mano Bora, bora, bora Vamos ficar na contenção aqui, ó, velho Aqui tem um beco, hein, mano Os maluco são covardes, mano É querendo pegar nas costas Ó, mano Aqui dá acesso na rua, hein, mano Vamos descer aqui, vamos descer aqui Ó, tem um maluco lá, tem um maluco lá Aonde? Lá no meio da rua, né Caraca Boa, 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 mano Foi um ramelão que correu, hein, mano Desce, desce aí Eu tô na contenção, mano Desce aí, desce aí, mano Aqui, 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 ó Tem um beco aqui, ó Chega aqui, ó Vamos passando aqui, ó Chega aqui Caraca, mano Tá palmeado já, mano Tá palmeado já, mano Tá palmeado? Vamos subir aqui a escada, mano Vamos subir a escada e vamos lá Vamos lá falar com o playboy lá, mano Caraca, mano Não, aqui nós tava aqui, mano Tá de bobeira, mano Tô perdidão, mano Vambora, vambora Só vai, mano Só vai, só vai, 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 vai Caraca, mano Esse moleque ramelando, mano Tá de bobeira, velho Cai pra rua, cai pra rua Cai pra rua aqui, mano Aqui não passa, não, mano Vou ter que subir aqui, ó Caraca, mano Os moleque ramelando, mano Caraca, aqui não passa, não, mano Os barraco aqui é juntasso, mano Tá junto, mano Aí não passa não, tem que ser por fora Vamos, vamos, vamos Vamos cair pra rua ali, mano Então, mano Tô aqui na rua, tô aqui na rua te esperando Tô aqui na rua te esperando Tô descendo aí, calma aí, mano Caraca, mano Os cara é ramelão, mano Caraca, velho Aplica, mano Aplica pros cara aí, velho Tô aplicando, velho Tô escutando o tiro, mano Você tá de bobeira, mano Ô, cair pra rua aqui, mano Só vai, só vai, só vai Só vai, mano Sai aqui perto da quadra aqui, mano Eu subi, não tô subindo Relaxa, relaxa Chega aí, chega aí, mano Tudo nosso, tudo nosso Tudo nosso, mano Vamos passar aqui, ó Tá ligado, mano Tem uma bicicleta desmontada aqui Caraca, velho Passar com atenção aqui, mano Deixa eu subir em cima desse barraco aqui, ó Ai Caraca, mano Vamos ficar aqui, mano Vamos ficar moitado aqui um pouco aqui, mano Daí descemos lá pegar o carro Subimos lá falar com o playboy lá, mano Caraca, mano Os caras ramelando, hein, mano Você viu, hein, velho Tá anoitecendo aí, mano Vamos ficar na contenção, tio Vamos ficar mequisado aqui, mano Cadê tu? Cadê tu? Desce aí, desce aí, desce aí Chega aí, chega aí Tô aqui no bequinho aqui Vou descer aqui Caraca, pulei Cadê? Cadê? Pega aí, pô Chega aí, cadê tu? Cadê tu? Tô aqui embaixo, mano Pulei o barraco ali, mano Sai aqui na rua É maluco aqui na pista, mano É maluco aqui na pista Cadê eles, mano? Caraca, mano O moleque tá ali em cima Trocando, tio Tem maluco aqui, Gaúcho Bora palmear aqui, Gaúcho Palmear Cadê tu, mano? Tô na rua, mano Tô na rua Só cai pra rua Caraca, aqui O carinha aqui, ó Peguei um, mano Peguei um, velho Tô aqui pelas costas dele, mano Aqui no bar, ó, mano Caraca, velho Só vai, mano É que que Os moleque ramelão, mano Caralho, mano Os cara tá ramelando mesmo, hein, tio Finalizar na pistola Finalizar na pistola Finaliza aí, mano Finaliza aí, velho Vamos pegar e vamos subir, mano Vamos subir lá pra cima, mano Os moleque montou as caixas de som lá, mano Vamos subir lá palmeando aqui, velho Palmeando os becos, tá ligado, mano? Isso é melhor nós cair pra rua, não, mano Cair pra rua, mano? Cair pra pista Cadê tu, mano? Aí, se liga, mano Acho que é melhor nós descer lá pegar o carro, tá ligado, mano? Bora, bora lá pegar o carro Nós deixamos o bagulho lá no meio da pista, lá, mano Aí, tem que falar pra alguém vir limpar esses corpos aí, mano Deixar no meio da rua aí não dá, velho Relaxa, relaxa Só passa uma radinha Só passa uma radinha que eles vêm Não, tô ligado, tô ligado, mano Se liga, bora pra cair pra pista, velho Tamo precisando pegar um carro aí na pista Vambora, mano Vambora Então vamos cair pra pista, mano Partiu, mano Tchau 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 Tchau